Após morte de Zagallo, filhos brigam na justiça por herança milionária. Isso porque o testamento deixado pelo ícone do futebol beneficia apenas um dos quatro filhos e, portanto, uma verdadeira treta iniciou-se em família. Zagallo faleceu no comecinho de 2024 e a abertura do documento foi feita no dia 10 de janeiro, revelando o possível desejo do futebolista. De acordo com Léo Dias, uma das situações que chamou a atenção dos que ficaram de fora da herança é que o testamento foi feito por um dos filhos, Mário César, apenas cinco dias após a morte do pai. E o próprio constava como o único beneficiário, deixando os outros três irmãos sem nenhuma parte da fortuna. Segundo Léo Dias, Zagallo teria feito, ainda em vida, um documento em cartório que descrevia ser de sua própria vontade destinar todos os seus bens a Mário César. Marília Emília, Paulo Jorge e Maria Cristina ficaram de fora, de acordo com o registro. O colunista informa que fontes garantiram que o filho beneficiário impediu que os irmãos visitassem o pai e passou a administrar os bens de Zagallo. A venda de todo o patrimônio do ídolo do futebol foi calculada em torno de 15 milhões. Dinheiro este que foi endossado por Mário César. Porém, Léo Dias afirma que a família já estava desconfiada das ações do rapaz que, em 2012, chegou a procurar a esposa de Zagallo para que ela assinasse um documento de antecipação de herança, mas teria se recusado. As suspeitas continuaram depois que os irmãos descobriram saques feitos por Mário César nos valores de R$ 90 mil a R$ 120 mil. Os advogados que representam os outros três irmãos garantiram que eles estão adotando as medidas judiciais para anular o testamento e reparar os demais danos patrimoniais a serem apurados. Zagallo deixou imóveis de luxo como um apartamento avaliado em R$ 7 milhões, uma casa no valor de pouco mais de R$ 1 milhão, um terreno e outros dois apartamentos em valores altíssimos. Impressionante, toda briga por herança acaba em treta de família, né? Que triste isso, muito triste. Por isso que eu falo que é melhor separar em vida.